Olha só gente, aqui na divisa de Itaguatinga com Ceilândia eu encontrei as Marias. Eu tô aqui com essa Maria aqui, qual é o nome da senhora? Maria Madalena. Maria Madalena. E a senhora? Maria Luísa. Maria Luísa e Maria Madalena. Maria Luísa, me fala uma coisa, obrigado pelo seu carinho comigo, viu? Sou sua fã número um, viu? Sempre me assistia? Sempre te assistia. Aí quando você ouvia falar o Tatuzinho... Tatuzinho, eu corria pra televisão pra ir ver. Sou fã, nosso lindo e maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe sempre, tá? Tá bom. Então Maria Madalena, obrigado também pelo carinho, viu? Também. Tá bom? Um beijo pra vocês e muitas felicidades, viu? Um abraço, um beijão. Beijo aí, gente. Essas aqui são as Marias da região de Itaguatinga de Visa, com Ceilândia. Jó!